E já estamos em clima de festa e o programa Pense Alto sempre impressionando você, por quê? Mais uma oportunidade de uma mega loja aqui na cidade de Sorocaba, aí capão bonito, com o meu amigo Rodrigo. Alto Prêmio Multimarcas, tudo bem, querido? Tudo bem. Carro super bacana, excelente procedente, a qualidade, um ótimo atendimento, sei que você garante, certo? E você que curte o programa, tá esperando oferta? Segura a onda porque eu tenho dois modelinhos pra você, dá só uma olhadinha neste belíssimo Siena. Um carro bacana demais, ano 2011, ele é completíssimo. Você coloca na sua garagem com entrada zero. E mensagem quanto, Rodrigo? 670. Preste bem atenção porque eu tenho Volkswagen aí pra você, eu tenho este carro bacana, ele também é completão. Ano 2012, tá afim de fazer um bom negócio? Então é o seguinte, este carro você compra com zero de entrada e mensagem quanto, Rodrigo? 638. É isso aí, moçada. Tudo isso e muito mais é Alto Prêmio Multimarcas com dois endereços pra você. Estamos no coração da cidade de Sorocaba, rua 7 de setembro, que número, Rodrigo? 301. Telefone pra moçada, te ligar. 3231-2929. Ou se você preferir uma segunda opção, estamos lá em Capão Bonito, na rua Sequeira César, número 343, no centro da cidade. Não perca mais tempo não porque é Alto Prêmio Multimarcas esperando o povo você, certo? 3431-40. 3331-40. 3631-50. 3433-85. 3741-40.